Olá, imagina a seguinte situação. Ana e Diogo, casados no regime da Comunhão Geral de Bens, pretendem divorciar-se por muito consentimento e tentam perceber como funciona o processo. Ademais, apesar de não terem filhos, adotaram um cão na constância do matrimónio, por quem o teriam bastante carinho, estando em conflito acerca de quem deverá ficar com a sua guarda, pois não sabem o que fazer nem como decidir quem irá ficar com ele após o divórcio. O que podem fazer? Descubra tudo neste novo episódio da Zé LB Talks. Sendo o divórcio por muito consentimento um processo especial, deverá ser instaurado, instruído e informado numa Conservatória do Registro Civil. Para iniciarem o processo de divórcio por muito consentimento, Ana e Diogo devem apresentar um requerimento assinado por ambos em qualquer Conservatória do Registro Civil. Para além do requerimento anteriormente mencionado, deverão ainda assim instruídos os seguintes documentos, sendo que é premissa necessária que Ana e Diogo acordem sobre todas estas matérias para que o processo de divórcio continue a ocorrer na Conservatória. Relação especificada dos bens comuns com a indicação dos respectivos valores ou acordo sobre a partilha dos mesmos, não sendo contudo a partilha obrigatória para que o divórcio seja decretado. Certidão da sentença judicial que tiver regulado o exercício das responsabilidades parentais ou, em alternativa, acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais quando existam filhos menores e não tenha previamente havido regulação judicial, o que no caso não releva, uma vez que Ana e Diogo não têm filhos. Acordo sobre a prestação de alimentos ao cônjuge que deles careça. Acordo sobre o destino da casa de morada de família, que é a casa onde os cônjuges residiam. Certidão da escritura da Convenção Antenupcial, caso tenha sido celebrada. Acordo sobre o destino dos animais de companhia, caso existam o que se verifica e que se pretende elaborar. Por força da lei, que veio regular o novo Estatuto Jurídico dos Animais de Companhia, estes deixaram de ser considerados como coisas e passaram a ser tidos como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, começando a ser regulados diversos direitos e formas de proteção jurídica para estes mesmos animais de companhia. Em virtude de Ana e Diogo estarem então casados no regime da comunhão geral de bens e visto que o cão foi adotado na constância do matrimónio, será isto incluído na comunhão, isto é, será tido como um bem comum do casal. Portanto, Ana e Diogo vão ter de preencher e assinar o acordo relativo aos animais de companhia, no sentido de decidirem um regime de visitas ou de guarda partilhada, uma vez que ambos querem ficar com o cão, têm de ter sempre em conta e em consideração o superior interesse de cada um dos cônjuges e o bem-estar do animal. Desta forma, deverá o acordo sobre os animais de companhia ser rejeito a uma delugação pela conservatória, bem como os mais documentos, e o requerimento do processo de divórcio por muito consentimento. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Não se esqueça de partilhar com aquele amigo ou com aquelas pessoas que acham que podem ter interesse em ver ou ouvir este conteúdo. E se tiver algum duvido ou questão, podem enviar um e-mail para geral.ligalblog.it Até para a semana!